O primeiro-ministro do Reino Unido, Kerry Starmer, alertou os manifestantes de extrema-direita neste domingo que eles vão se arrepender de participar da pior desordem na Inglaterra em 13 anos. A declaração foi feita no momento em que distúrbios ligados ao assassinato de três crianças no início desta semana explodiu em todo o país. A agitação relacionada à desinformação sobre o esfaqueamento em massa na segunda-feira na cidade costeira de Southport, no noroeste da Inglaterra, atingiu várias cidades. Manifestantes anti-imigração entraram em confronto com a polícia. A violência é um grande desafio para Starmer, que foi eleito há apenas um mês. Os novos distúrbios ocorreram depois que a polícia disse que mais de 150 pessoas foram presas desde sábado, após conflitos em comícios de extrema-direita em Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool e Hall, assim como em Belfast, na Irlanda do Norte. Os manifestantes atiraram tijolos, garrafas e sinalizadores na polícia, ferindo vários agentes, saquearam e queimaram lojas. A onda de violência é a pior registrada na Inglaterra desde o verão de 2011, quando tumultos generalizados ocorreram após a morte de um homem pelas mãos da polícia no norte de Londres.